Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, tamo de volta pra falar do Cartola FC, principalmente da Liga do Canal Zord Games e a segunda Copa Zord Games. Então, sem enrolação, já vou colocar aí na tela. Então vamos lá galera, Liga do Canal Zord Games. O time do Zord Games tá em 49º lugar com 468,37, mas vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, Truco Essa Bosta FC do Aldean, 537,54. Em segundo lugar, Real Independente City com 525,15. E em terceiro lugar, Paris Sem Grife BR do Igor Souza, 519,40. E aí depois nós temos o Gnat, deixaram o papai chegar, Marvel SP, Sniper Americano. Então a galerinha boa chegando aí. Mas é isso galera, os três primeiros da Liga do Canal Zord Games que vale a camisa oficial do time que ele escolher, tamanho que ele escolher para o primeiro colocado. É, oferecimento do Artigos Esportivos 2H, né, nosso parceiro aí. E vai estar dando essa camisa aí galera. Então boa sorte, né, para o pessoal aí. E já deixa o like aí galera, já se inscreve no canal. Igual eu falei, tá sempre rolando Copa, Liga, vou fazer sorteios também. Então dê essa moral pra gente aí que a gente cresce, mas vocês ganham também, beleza? Então vamos lá galera, vamos ver essa Copa Zord Games como que tá. Já estamos nas quartas de final, vamos ver aqui ó, como que tá a situação aqui. Chave 1 galera, vamos ver o confronto aqui das oitavas primeiro, né. O Iago Lima FC venceu o PSG FC ZO. O JL 2018 venceu o Cowboy LPFC. Bolas Cheias venceu o Poca Mala. Toque de primeira venceu o Junior Cabuloso. O Na Liverpool venceu o Bolacha Cheia. Castelão, que é o time do canal, né, desse aplicativo aqui. Castelão 2017 venceu o Mitos do Amanhã. O Sniper americano venceu o Macafetim. E o Kawasaki venceu o Cajafari. E aí as quartas de final pra essa rodada agora ficou assim ó. Iago Lima vs JL 2018. Bolas Cheias vs Toque de primeira. Na Liverpool vs Castelão. Sniper americano vs Kawasaki. Chave 2 galera. Ó, o Ataque FC venceu o Clube Sporting. O Sport Clube perdeu pro 1 em rua. O God of Class venceu o Peladeiros. O São Paulo Game venceu o Café no Bule. Tavinho da Mitagem ganhou do Castelão 54-51. O Gomes LP venceu o Zona 51. O Chinesão venceu o Galéticos FC. E o Moren FC venceu o Retiro Futebol. Com isso as quartas de final ficaram assim ó. Ataque vs In Rua. Good of Class vs São Paulo Game. Tavinho da Mitagem vs Gomes LP. Chinesão vs Moren FC. Chave 3 galera. Vamos que vamos. Vamos lá. A oitava de final que terminou. Como que ficou? Opa. Aqui ó. Time do Thiago Henrique venceu o Real Palmeiras. God of Duty venceu o Kevin Pro. O Tchaikovsky venceu o Nova Rússia. O Kinho 035 venceu o Castelão. Natan 13 venceu o Flamadri. O Gnath venceu o Exterminador. O Leo BF Fogão venceu o Alquívio FC. E o Virados venceu o Sericita FC. Aí as quartas de final ficou assim ó. Time do Thiago vs Go of Duty. Tchaikovsky vs Kinho 035. Natan 13 vs Gnath. Leo BF Fogão vs Virados. É isso aí galera. Tá afunilando. Vamos que vamos. Agora chave 4. As oitavas. Futeart NG venceu o Raio de Fogo. Comunidade venceu o Miguelzinho. Atlético Ceilândia venceu o Atlético Madrid. Fiel Campinas venceu... Fiel Camp venceu o Mutante. Fla Ramos venceu o SC FDS. O Nastrini venceu o Castelão. O Edson Senne venceu o Barcelona. Truco essa bosta venceu o Geral FCGD. Truco essa bosta tá bem. Liderando a Liga do Canal. Agora tá bem na Copa também. Vamos ver. Esqueci de mostrar as quartas aqui como ficou os confrontos. Então ficou assim galera. Futeart NG vs Comunidade. Atlético Ceilândia vs Fiel Camp. Fla Ramos FC vs Nastrini. Edson Senne vs Truco essa bosta. Galera então esses foram os confrontos da Copa... Segunda Copa Zord Games que vale uma camisa do Barcelona tamanho G. Camisa top demais. E eu já falei também sobre a Liga do Canal. Onde vale uma camisa oficial do time que você escolher. Então é isso galera. O vídeo de hoje é só pra falar realmente quem tá mitando, quem tá decepcionando. Então deixa aqui um comentário se você passou de fase, se você tá na expectativa. Se você infelizmente foi eliminado mesmo com uma pontuação alta. Se você espera uma nova Copa Zord Games. Espera uma nova oportunidade. É isso aí galera. Eu vou ficando por aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda demais galera. Só clicar aqui ó. De graça. Só clicar no botão inscreva-se e ativar as notificações. Não se esqueça também de deixar o like. E principalmente compartilhar esse vídeo pros seus amigos. Vó, periquito, papagaio. Todo mundo que você conhece. Manda esse vídeo aí pra ver se a galera gosta. E quem sabe participa também. Galera, eu vou ficando por aqui. Então é isso aí. Valeu, falou. Até mais.